Olá, na leitura de hoje nós trazemos o livro As 220 Mortes de Laura Lins, uma leitura rápida e de Rafael Wenches Fielder. Regra número 1, Laura não se lembra das suas mortes. A regra número 2 é que entre a morte de Laura e o mundo resetar, eu tenho 2 minutos. A regra número 3 é que Laura é sempre atraída para a morte. Regra número 4, enfrentar um acidente garante alguns minutos ou até horas de tranquilidade. Quanto mais difícil, maior o tempo. Regra número 5, evitar um acidente cria uma bola de neve, fazendo com que os próximos sejam mais graves e difíceis de evitar. 13h23, domingo, 17 de maio Quando apresentei o Lara com a casquinha de sorvete que trazia a escondida das costas, percebo que metade da bola derreteu na minha mão. Ela tosse o nariz. Esse é o seu pedido de desculpas por chegar atrasado? O Uber cancelou 3 vezes, digo, coçando a cabeça. Espero que não esteja esperando há muito tempo. O Uber tem certeza de que não ficou jogando Call of Duty até amanhecer e ignorou o despertador? É tão fácil perceber? Pergunto sem graça. É, seu viciadinho. Laura dá uma risada melódica, gostosa de ouvir e em seguida ajeita a alça da mochila e, como uma bússola, vira em direção do lago. Eu observo as águas por alguns segundos. Quer dar uma caminhada? Aguardamos duas garotas passarem de bicicleta pela ciclofaixa e seguimos pelo gramado. A sensação é boa. Não é todo dia que se pisa em algo que não seja asfalto ou cimento, quando se mora em São Paulo. Eu ergo os braços e me espreguiço para soar casual. Você disse que precisava conversar comigo? Sim, disse. Sobre o quê? Seus lábios se fecham num sorriso misterioso. Olho para baixo e reparo que está esfregando o polegar na palma da mão. Uma mania sua quando está nervosa. Ela não é a única. Estamos quase na beirada do lago quando paramos. Essa aqui é a minha árvore de estimação, de ir estocando os galhos com sentimentalismo. Exami no tronco cascudo, coberto de assinaturas e em talhes bregas e em formato de coração. Parece que é a árvore de estimação de muita gente. Qual deles é o seu? Nenhum. Ela dá de ombros. Eu não a machucaria. Quer dizer que Laura me chamou até o parque Ibirapuera para me mostrar uma árvore. Considerando as minhocas que passaram pelas minhas cabeças, é um alívio. Porque essa e não outras, parecem todas iguais para mim. Porque essa tem a vista mais bonita do parque. Sigo seu olhar até o horizonte, onde o céu sem nuvens, a silhueta irregular dos prédios e o bosque se misturam em perspectiva. Bonita mesmo, penso. Ideal para... Quando percebo aonde Laura quer chegar, engulo-o em seco. Demora alguns segundos para destravar. Você vinha aqui para desenhar? Ela não diz nada. Mas a resposta esbarra em nós, como um elefante invisível e desengonçado. Enxugo as mãos suadas na bermuda. Não é certo fingir que esse assunto não existe. Sussurro. Quase querendo que ela não me escute. Mas continuo fazendo isso. Eu também. Não, Lau. O primeiro passo tinha que partir de mim. Mas faltou coragem. Resisto à vontade de desviar o olhar. Só não me diga que... Que é tarde demais. Mas ela não tem tempo de responder. Um borrão marrom invade meu campo de visão. Galhos arranham meu rosto. E... Então um estrondo. Tampo os olhos e sinto o sangue escorrer pelos meus dedos. Um burburinho se forma ao redor. Pessoas gritando, pedindo ajuda. Meus olhos ardem, mas abro mesmo assim. Três homens se esforçam para higuer a árvore. Mas dois chegam. A cabeça de Laura está grudada no chão. Não vejo seu corpo. Tento me aproximar, mas o mundo começa a rodopiar feito um carrossel que saiu dos trilhos. Uma mulher surge na minha frente e segura meus ombros. Sei que está fazendo perguntas, mas suas palavras não chegam até mim. Relancei o rosto de Laura a última vez antes de apagar. Ciclo 2 Eu me ergo da cama com um pulo e levo a mão ao rosto, procurando os arranhões, mas não encontro. Agoniado, olho ao redor. Os poucos raios de sol que penetram pelas cortinas de blackout revelam que os pôsteres do Hulk e os troféus de jiu-jitsu no topo da estante. Imediatamente, sei que estou no meu quarto. É um pesadelo. Fecho os olhos, respiro fundo e em seguida pego o celular. Domingo, 17 de maio, 1h23. Só mesmo eu para estar atrasado no sonho e na vida real. Sem perder tempo, jogo uma água na cara, visto o primeiro conjunto camiseta short que encontro no guarda-roupa. Meu estômago reclama, mas não dou ouvidos. Passo direto pela cozinha em direção à porta. Enquanto espero o Uber, mando mensagem para Laura, avisando que atrasarei 10 minutos, assim que o carro encosta e expio a previsão de chegada no Waze. Corrijo. Eu disse 10 minutos? Que se Z20. Mensagens de WhatsApp não são boas em transmitir emoções, ainda mais se a pessoa não ajuda com emojis ou raras. Foi o caso de Laura, ontem à noite. Preciso conversar com você, Dan. Me encontra no Parque Ibirapuera amanhã, às duas. Vou estar na barraquinha de água de coco, entre o lago e o planetário. Parece uma mensagem brava para mim. Eu sou o motorista para sintonizar na rádio Mix, enquanto cruzamos a zona sul. Num gesto automático, pego o celular e começo a caçar memes, mas as cheirinhas do Faustão e da Nazaré confusa. Por mais que sejam hilárias, não acalmam o meu nervosismo. Sem prestar atenção no caminho, sou resgatado de volta para o mundo de carne e osso e pelo obelisco do Ibirapuera, através da janela. Ele se ergue do centro do parque como um palito de dente gigante. Estamos em frente ao Portão 5. Até mais, sangue bom. Cinco estrelas para você, diz o motorista. Achando graça, na despedida, retribuo com um sorriso, antes de pegar a pista em direção ao planetário. Como o esperado, de um domingo ensolarado, grupos de dança ensaiam coreografias esquisitas sobre a marquise. E garotos com pinta de skatista andam sem camisa, exibindo seus tanquinhos para quem quiser ver. De longe, avisto Laura. Do lado da barraquinha de água de coco, percebendo minha aproximação, ela dá um tchauzinho, fácil mesmo. Mas a cena morre quando o ar das imagens do pesadelo grudam no meu cérebro. Seu corpo esmagado, seus olhos fechados, o rosto sem vida. Não manjo nada desse lance de interpretação de sonhos, mas esse é mole. Não é de hoje que eu estou com as coisinhas entaladas na garganta, que preciso dizer a Laura, e acho que matá-la foi um jeito, um tanto radical, do meu subconsciente avisar. Desembucha, cara, antes que seja tarde demais. Não, não tem nada a ver com eu te amo, ou pensando bem, somos almas gêmeas. Antes fosse, não estaria tão nervoso. Daniel Carvalho e Laura Lins se conheceram no começo do ano, quando ele se mudou para o colégio dela. Se nossos colegas escrevessem uma história sobre nós, é provável que a primeira linha fosse assim. O que eles não sabem é que essa é a falsa versão. A verdadeira é outra. A mais antiga. E mais sombria também. Eu e Laura fomos da mesma sala no terceiro ano, do Fundamental. Escola Floquinho de Neve. Floque, para os íntimos. Eu não era uma criança fácil. Além de bagunceiro, costumava usar meu tamanho para intimidar meus colegas. Bolinha de papel, que eu lambuzava com cola dependendo do meu humor. Era minha especialidade. Embora bilhetinhos com xingamentos e apelidos constrangedores, Também fizessem parte do arsenal. Já Laura era... Bem... Ela andava pelos corredores com um par de tênis pisca-pisca e um ar de perdida. Que tornava uma forte candidata ao grupo dos esquisitos. E também um alvo fácil para Daniel Trombadinha. Se não fossem suas habilidades mágicas com o lápis. Digamos que Laura desenhava tão bem, que fazia o resto de nós parecer neandertais, Rabiscando paredes de uma caverna. E cara, eu me amarrava na arte dela. Uns desenhos abstratos, surrealistas, que ela deixava ainda mais doidos pintando com tinta de aquarela. Cheguei a jurar, se um dia fizesse uma tatuagem, seria com algum deles. Claro, eu só admitia uma coisa dessas ameaças sem dar descarga em todos os meus jogos de Playstation. E quando alguém pedia para folhear seu precioso caderno de desenhos da Turma da Mônica, o que acontecia pelo menos duas vezes por dia, no intervalo entre as aulas, minha única reação era torcer o nariz em reprovação. Onde já se viu valentões gostarem dessas frescuras. Sim, eu era um babaca. E não demorou para que minha babaquice desse as caras. Laura estava sentada num dos banquinhos do pátio, fazendo o que sabia fazer de melhor. Quando a gangue dos malas do quarto ano se aproximou, roubou seu caderno e começou a jogá-lo de um lado para o outro, como se brincassem de bobinho. Desesperada, Laura avançou sobre eles. Devolve meu caderno! Devolve meu caderno! Eu, que estava a poucos metros daquele show de horrores, desviei o olhar. Se fosse outra pessoa, teria rido. Mas não com Laura. Dan! Antes que eu erguei seu rosto para ver quem era, o caderno veio voando na minha direção. Joga lá, disse Cauê, apontando para a poça de água do meu lado, com um sorriso sádico de orelha a orelha. Ele era o líder da gangue dos malas. O caderno? Perguntei nervoso. Ele, claro, seu imbecil. Laura desistiu de tentar recuperar seu tesouro à força e ficou plantada no chão, me fitando com a carinha de choro que suplicava. Pelo amor de Deus, não faz isso. Indecisos, meus olhos saltaram da minha desenhista preferida para o garoto mais escroto da escola. Uma escolha fácil, você pode pensar, mas não para Daniel Trombadinha. A gangue dos malas era temida por todo o ensino fundamental. Eu era louco para andar com os caras. Só que eles não acostumavam recrutar os mais novos. Aquela podia ser a chance que eu estava esperando. Mas será que Cauê sabia que todos os desenhos de Laura estavam naquele caderno? Todos os desenhos irados que ela fez. Aquilo parecia errado. E aí, Dan, vai amarelar? Não tem nada que me envergonhe mais do que ter destruído aquele caderno. Lembro de Laura na diretoria, só catarro e lágrimas, se recusando a olhar para mim, me sentindo um lixo. Abracei toda a culpa sem jogá-la em Cauê ou nos outros garotos da gangue dos malas. Vendo que meu histórico de infrações ultrapassava uma página, a diretora chamou meus pais para uma reunião e, gentilmente, me convidou a me retirar da escola. Depois de tomar uma das maiores surras da minha vida, pedi para minha mãe me levar até a casa de Laura. Comprei um caderno novo e até passei do meu horário de dormir ensaiando pedido de desculpas em frente ao espelho. Mas, na manhã seguinte, tudo que recebi foi um olhar de desprezo da mãe de Laura e uma portada na cara. Só então percebi. O estrago estava feito e não tinha conserto. Seria difícil no flock, mas o anonimato da escola nova me deu um empurrãozinho que eu precisava para abandonar o rótulo de Valentão. Seis anos se passaram, sei que eu ouvisse ou ouvisse falar de Laura e ela estava quase se transformando num fantasma do meu passado. Quando, contra todas as probabilidades, nossos caminhos voltaram a se cruzar. Eu estava rolando o feed do Instagram quando dei de cara com o desenho do gato, usando headphones e óculos escuros. O seu corpo se confundia com uma nuvem que parava sobre a cidade e, para dar um ar de tempero a mais naquela esquisitice, a pintura era em aquarela. Com o coração a mil, acessei o perfil do usuário, Magali05, procurando o nome da desenhista na bio ou fotos pessoais. Mas só encontrei mais desenhos. Como sabia que era Laura, é difícil explicar. Sua arte tinha uma identidade própria, uma alma, saca? E eu podia ver essa mesma alma nos desenhos de Magali05. O despertador programado para as seis da manhã não me impediu de passar a madrugada viajando naqueles cenários urbanos com cores psicodélicas. No dia seguinte, pensei em deixar para lá, não cutucar a ferida. Mas interpretei o gato como um sinal do destino e criei o perfil fake Neymar Top 456 para acompanhar as postagens. Curtia todas as suas publicações e, quando ela postava um desenho novo, era o primeiro a comentar. Não demorou para que começássemos a trocar directs. Descobri que Laura andava desanimada. Quer dizer, ser desenhista era seu sonho. Mas o apoio quase zero dos pais, que diziam para ela se dedicar a assuntos mais sérios. E a chuva de haters não ajudava. Eu não podia brigar com seus pais. Já os haters? Com esses rabiscos aí, sem pé nem cabeça, daqui a pouco te chamam para fazer uma exposição. Lá em Marte, comentou um deles. Cuspindo veneno, xinguei até a décima geração do cara por direct. Embora a minha resposta do desenho tenha sido mais elegante. Eu irei até Marte para vir. Dessa treta nasceu nossa primeira piada interna. Sempre que Magali05 fazia um desenho mais modernoso, diferentão, eu comentava. Por isso aí viaja até Marte. Eu sabia que não era certo esconder minha identidade de Laura. Mas o que diria? Então, além de ser seu maior fã, sou o cara que destruiu todos os seus desenhos na sua infância. Lembra de mim? Para resolver esse pepino, eu criei um plano mirabolante. Eu mudaria para o colégio de Laura, conquistaria sua confiança e contaria que eu sou o Neymar Top 456. As chances de dar merda eram grandes, mas como dizem, melhor que ficar parado. Três meses se passaram e apesar da desconfiança que cintilou os seus olhos quando me reconheceu, nos tornamos amigos. Mas quem acha que meu plano deu certo, se enganou. Por algum motivo, ainda não revelei minha identidade. Não conversamos sobre o passado e muito menos sobre seus desenhos. E é por isso que nosso encontro no Parque Ibirapuera me preocupa. Porque sinto que o momento chegou. Acho que o bloquinho de carnaval fica do outro lado da rua, diz Laura. Eu olho para baixo e percebo que fui traído pelo meu guarda-roupa. A bermuda com estampa de abacaxi e camiseta amarela. E é a mais nova moda de São Paulo Fashion Week. Não sabia. Ela revira os olhos de maneira teatral e me dá um empurrãozinho. Quer uma? Pergunto, indicando a barraquinha de água de coco. Quem sabe depois de transpirar um pouco. Laura sai da pista de direção ao gramado. Vou atrás dela. Sonhei com você hoje, de puro impulso. Ela jura? Foi um sonho bom? Ah, mais ou menos. Resposta errada. Se foi comigo, foi bom. Dou um risinho nervoso e... Para o meu alívio, ela muda de assunto. Seu bom bom me faz esquecer momentaneamente o pesadelo. Conversamos sobre uma palestra do Marício de Souza, que ela estava pensando em assistir. As últimas fofocas da escola e o trabalho de matemática. Ela disse que terminou o seu e está revisando os exercícios de geometria pela segunda vez. Dou de ombros e confesso que nem comecei. Ela solta uma gargalhada. Mas aquele clima descontraído fica nublado. Assim que ergue os olhos e avisto a árvore. Uns 20 metros à frente. Minhas pernas petrificam e paro de caminhar. Laura avança mais alguns passos, falando sozinha. Então dá minha volta e me encara com perplexidade. Eu pensei melhor. E acho que quero água de coco, digo. Sério? Sim. Eu estou morrendo de sede. Não sei como não matei antes. Será que a gente pode voltar? Ela faz biquinho. Claro, seu avoato. Refazemos nossos passos até a barraquinha. Laura tenta puxar assunto. Mas as minhas respostas são vazias e monossilábicas. Você está nervoso? Ela aponta para minha bochecha. Sempre contrai o maxilar quando está nervoso. De você, fica esfregando o polegar na palma da mão. Ora, ora. Temos um Xerox Holmes aqui. Brinca. Mas logo volta a ficar séria. O que está te incomodando? Nada. Bobeira minha. Aposto que tem a ver com nossa conversa. Mas o estrondo que segue rouba as palavras da sua boca. As pessoas pararam o que estavam fazendo e giram o pescoço rumo ao barulho. Os primeiros curiosos começam a se mover. Laura me puxa pelo braço, mas não saiu do lugar. Vamos embora? Digo, sentindo a pressão baixar. Não quer saber o que aconteceu? Não estou me sentindo bem. Podemos ir, por favor? Ok. Com a cara fechada, começa a caminhar em direção ao portão 10. Mas Laura vem logo atrás de mim. Como fã de Rick and Morty, de Discovery Channel, me considero um homem da ciência. E isso significa que não acredito em premonições. Mas aquele déjà vu bizarro faria até Einstein balançar. Ficou assustado? Ela pergunta assim que saímos do parque. Sim, mas não é tão simples. Não precisa explicar se não quiser. Seus lábios se infundem numa linha tensa. Para onde vamos? Abro a boca, mas não sei a resposta. Só quero dar o fora daqui. Nos vitamos por um instante, seus olhos enchendo de preocupação. Já sei. Laura ergue o indicador com uma expressão astuta e então começa a atravessar a rua. Me segue. Seu jeito fofo interrompe a espiral de pensamentos angustiantes na qual eu tinha me enfiado. Aliviado, sorrio. Percebendo que eu continuava plantado na calçada, ela para no meio da faixa de pedestres e se vira. Não vem? Não vem? Claro. Não vem? 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 Faço a viagem em transe tentando entender o que está rolando. Lembro daquele filme do Leonardo DiCaprio, A Origem, e me imagino num sonho dentro de um sonho. Me belisco com força. Dói pra caralho. Já passa das duas quando encostamos ao lado do Portão 5. Até mais, sangue bom. Cinco estrelas pra você, diz o motorista, assim que eu abro a porta. Com as tripas congeladas, eu assisto o carro sumir pela avenida. Até mais, sangue bom. Cinco estrelas pra você. Foi como o Uber da vez passada se despediu. Da vez passada. Entro no parque e corro em direção ao lago. Encontro Laura junto à barraquinha de água de coco. Olha quem resolveu aparecer. Vem comigo. Não espero a resposta de Laura. Seguro na sua mão e começo a guiá-la rumo à saída. Não quer dar uma volta no lago? Hoje não, Laura. Caminho a passos rápidos, desviando dos visitantes. Sei que estou agindo de forma estranha. Alguns viram o rosto e olham pra nós, mas não ligo. Assim que damos o fora do parque, relancei o cruzamento em que o acidente aconteceu. Mesmo sabendo que o furgão ainda demoraria a passar, não arrisco. Vou até a próxima esquina e só coloco o pé na faixa de pedestres quando vejo que não há carros de nenhum dos dois lados. Para onde estamos indo? Para o shopping, respondo. Imaginando que os seguranças e as câmeras e as paredes sólidas das lojas nos protegeriam. Deixando a avenida pra trás, nos embrenhamos por um bairro de calçadas largas e sobrados chiques. A rua é pouco movimentada e não há árvores à vista. Pode parar. Ela desenrosca a mão da minha. Não vou dar mais nenhum passo enquanto você não contar o que está acontecendo. Pela primeira vez desde que saímos do Ibera, encaro Laura. Talvez seja minha imaginação. Mas seus olhos parecem os mesmos de quando os meninos da gangue dos Malas começaram a provocá-la no pátio. Segundos antes de arrancarem os cadernos de desenho da turma da Mônica de suas mãos. Olhos de medo que me apunhalam feito flechas flamejantes. Você não acreditaria se eu te dissesse. Nós... Nós estamos em perigo. Temos que vazar daqui. Perigo? Como assim, Dan? Você está me assustando. Um garoto um pouco mais velho que nos passa atrás de Laura. E não teria chamado minha atenção se seus dedos não escorregassem pelo bolso lateral da sua mochila. Quando me toco que seria melhor fingir demência, é tarde demais. Laura gira o tronco e, num reflexo, agarra a mão do garoto. Ei, devolve meu celular. Meu sangue congela quando o vejo puxar um objeto prateado de dentro dos shorts. Sem pensar duas vezes, eu avanço para cima dele. Rolamos no chão, brigando pelo revólver. Um chute que tomo na barriga expulsa todo o ar dos meus pulmões. Mas resisto. Eu jogo meu peso contra o garoto, ficando por cima. Uso meu joelho como alavanca para puxar seu braço para trás, tentando quebrá-lo. Ele faz força no sentido contrário. As veias saltando do pescoço, seus pés se agitam no ar. Então, puxo o gatilho. Uma, duas, três vezes. Um ato de desespero antes que seu cotovelo estale no genito de dor. O barulho dos tiros me fez vacilar por um instante. O garoto se aproveita para empurrar minha cabeça e se ergue com impulso. Eu enringesso os músculos me preparando para o segundo round, mas ele percebe a desvantagem e começa a correr. Desaparece ao dobrar a esquina. Quando me viro para trás, meu coração para. Laura, está caindo do chão, perdendo sangue por um buraco no peito. Me agacho e tento estancar a hemorragia. Fica comigo, Lau. Vou chamar ajuda. Olho para o lado e vejo uma mulher nos observando através das grades do portão. O que está esperando? Liga para o Samu. Ela tem um sobressalto, mas concorda e volta para dentro de casa. Dan, eu, em vez de palavras, Laura cospe um jato de sangue. Não se esforce, digo. As lágrimas enxugando meu rosto. O resgate já vai chegar. Só aguente mais um pouco. Continuo com a mão pressionada sobre o ferimento. Tento tento forçá-la a ficar acordada e manter contato visual. Por que? Grito no pensamento. Por que essa merda está acontecendo? Moradores e transentes formam um círculo ao nosso redor. Alguém se agacha do meu lado e diz alguma coisa. Mas não presta atenção. Laura respira com dificuldade e inspirações ligeiras e entrecortadas. Que se tornam progressivamente mais lentas. Os olhos começam a fechar. Os movimentos somem. E está morta. Ciclo 220. Assim que acordo, caminho até a escrivaninha. Pego a caneta Bic e escrevo 220 no dorso da mão. Depois de tantos desmaios e despertares, fica difícil lembrar de cabeça. Lá pela décima vez, comecei a me embananar e anotar o número do ciclo. Pareceu uma solução inteligente. Demorou um pouco para que a ficha caísse e eu percebesse que estava preso numa espécie de loop temporal. Eternamente, 17 de maio. É como um jogo de videogame em que a fase recomeça quando o jogador morre. Só que nesse jogo, quem morre é a Laura. Foram 219 vezes. Até agora ela se esqueceu de todas. Está sempre me esperando na barraquinha de água de coco com um sorriso e uma piadinha esperta. A regra número 1 é que Laura não se lembra das suas mortes. Descobri essa e outras regras após o 34º fracasso. Eu comecei a usar os ciclos como os testes. E a primeira coisa que me passou pela cabeça foi que nosso encontro no Ibera era o grande responsável pela tragédia. Então, no ciclo 35, resolvi não sair de casa. Ruendo as unhas, enquanto acompanhava o horário no celular, comecei a ficar tonto às 14h42. A árvore, ela caía às 14h40. O que nos leva à próxima regra. Regra número 2. Entre a morte de Laura e o mundo resetário, eu tenho 2 minutos. Imaginando que o culpado fosse o parque, mandei mensagem desmarcando o encontro. Para garantir que não saísse de casa. Fiquei falando com Laura pelo celular, tirando o assunto não sei de onde, para não deixar a conversa morrer. Às 14h42, o plano corria bem. E senti uma chama de esperança aquecendo no meu peito. Mas ela logo se apagou. Às 14h49, escutei o tropeçar do outro lado da linha. E então, o silêncio. A regra número 3 é que Laura é atraída para a morte. Minha imagem mental dela é a de uma marionete presa a fios invisíveis. Não sei quem os controla, mas é alguém sádico. Que sempre faz questão de colocar a minha amiga no caminho de um motorista bêbado, ou de uma bala perdida, acidentes comuns desses que o Datena anuncia no Brasil Gente. Não, nem todos são fatais. É possível evitá-los ou ainda enfrentá-los. Alguns são fáceis. No ciclo 54, me fiz de bobo quando o garoto furtou o celular de Laura. Ela chorou baldes esgoleando que seu pai iria matá-la. Com certeza, o pior verbo que ela poderia usar. Mas, pelo menos, não levou um tiro na barriga. Já no 72, o jogo complicou. Caímos no meio de uma briga entre as torcidas organizadas do Palmeiras e do Corinthians. E tive que me desdobrar para que ela não fosse atingida por um soco inglês e um coquetel molotov. Até que eu descobri algumas coisas interessantes. A regra 4, enfrentar um acidente garante alguns minutos ou até horas de tranquilidade. Quanto mais difícil, maior o tempo. A regra número 5, é evitar um acidente e criar uma bola de neve. Fazendo com que os próximos sejam mais graves e difíceis de evitar. Mais uma vez, tentei abrir o jogo para a Laura. Sua primeira reação foi rir da minha cara e dizer que a minha história daria um ótimo mangá. E eram necessários 10 minutos de blá 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 para que ela percebesse que eu não estava zoando. A partir daí, era sempre o mesmo papo. Sobre drogas e procurar um psicólogo. Viver várias vezes o mesmo dia rendia informações valiosas. Mas também esgotava minhas baterias. Sem energias, a saída era recarregá-las na base da raiva. Aproveitando que meus ossos regeneravam, fazei uns bons ciclos resmurrando as paredes do meu quarto. Não nego que fiquei com raiva de Laura. Querendo ou não, é por causa dela que eu estou preso nesse maldito loop. Mas o sentimento ia embora rápido, deixando um rastro de vergonha e arrependimento. Bem como a certeza de que eu era o cara mais babaca do mundo. Laura não tem culpa. É tão vítima quanto eu. Então, quem tem? Deus, talvez? O cara lá de cima só pode estar de sacanagem. O que fizemos para merecer isso? Eu? Até dá para entender. Mas ela? Que na fase mais suça e inocente da vida, teve o azar de cruzar o caminho desse protótipo mirim de valentão. O universo é injusto pra caralho. E o que mais me deixa puta é que além de injusto, ele é contraditório. Porra! Se Deus quiser ceifar a vida de Laura, por que me fazer voltar no tempo toda vez que ela morre? Sim, para salvá-la. Por causa do contrário, era só deixar lá, ela ser esmagada pela árvore e pronto. Mas como eu faria para salvá-la? A pergunta é de um milhão de dólares. Finalmente, lá pelo ciclo 150, uma luzinha se acendeu em algum canto do meu cérebro. Se é para o dia 17 de maio toda vez que falho, será que a sentença de morte de Laura não está ligada a esse dia? E se, contra todas as possibilidades, eu conseguisse mantê-la viva até o dia 18? Quebraria a maldição? No começo, rejeitei a ideia. Disse a mim mesmo que era abobrinha. Porém, quanto mais eu tentava varre-la para debaixo do tapete, mais eu tropeçava nela. Até que desisti de ignorá-la. Do ciclo 150 ao 210, dei início à corrida para prolongar a vida de Laura. Cataloguei cada um dos acidentes, memorizei seus horários, arquivetei planos complexos para evitá-los e calculei quanto tempo ganharia se os enfrentasse. Quase consegui, no 206. Hoje, no 220, estou cansado. Não fisicamente, claro. Nesse jogo, é a mente que fica com cicatrizes mais profundas. Ao contrário dos meus ossos, elas não se regeneram e não faltam muito para que me façam quebrar de vez. Prestes a abrir a porta da sala, olho para cima e faço força para amplificar o pensamento. Dessa vez te derroto, velho. Estendo o braço e gira a maçaneta. Estou repassando o roteiro na cabeça pela décima segunda vez, quando avisto Laura em frente à barraquinha de água de coco. Acabei de receber uma ligação do Lucas, digo, com uma pitada de ranço. Ele viajou e esqueceu de deixar a comida para o Toquinho. Adivinha para quem sobrou. Meu Deus, o bichinho deve estar faminto. Bora comigo? Podemos conversar lá. Depois de 219 ciclos, essa é a melhor desculpa que consigo bolar para convencê-lo a ir embora do parque. Toquinho é o gato rajado do Lucas. E basta uma conversa de 5 minutos com Laura para sacar que ela tem um fraco por felinos. Além do mais, ela não sabe onde o Lucas mora, o que significa que sua casa pode ficar em qualquer lugar que o quiser. Será que eu posso fazer carinho nele? Se você conseguir se aproximar daquele gato rabugento. Dou um pulo na lanchonete e peço um espetinho de frango para a viagem. Sem perder tempo, pegamos a pista em direção ao portão 10. Deixamos o parque antes da árvore cair. Vamos a pé? Laura pergunta assim que atravessamos o cruzamento. Só até o metrô. Não fica meio longe? 2 quilômetros e 400 metros, penso. Mas não quero parecer bitolado. Então respondo um pouco. Ela estreita os olhos. Alguém tomou um chá de secura hoje. Eu estou preocupado com Toquinho. Laura parece entender minha secura como um sinal de que não estou para conversa. Pois só volto a me alfinetar dali a 15 minutos. O espetinho vai esfriar, hein? Está com um cheiro estranho. Sabendo que um clima tenso poderia prejudicar a missão, acrescento. Não quero ficar de caganeira. Eu acharia hilário. E ela dá uma risadinha. Me fez lembrar daquela vez que o Matheus... Mas já não a escuto. Ele está no meio da quadra. Caminhando no sentido contrário ao nosso. O dono é forte. Desses que comem frango com batata doce e assistem ao canal do Léo Estronda no YouTube. Parece irritado e distraído enquanto fala no celular. Serra os punhos esperando que Laura faça contato visual com o cachorro. E não demora a acontecer. O polegar enrolado na coleira não é suficiente para segurá-lo. Ele dispara em nossa direção. Num gesto rápido, agarra o pulso de Laura. Não se mexe. O cão, a menos de um metro de nós, para. Trinta quilos de músculos, empelotados de um par de caninos, que faz meu corpo parecer macio, feito algodão. Pressentindo o primeiro latido, meus dedos se fecham com mais força. Não se mexe, Lau. Repito. Quando ela dá um passo para trás e não olha nos olhos do cachorro. Não é difícil imaginar o que aconteceu das outras vezes. Laura se desesperou. Correu. Mas não conseguiu nem chegar à esquina antes que o bicho enfurecido abocanhasse seu pescoço. Passei cinco ciclos pesquisando como sobreviver a ataques de cachorros. Mas as informações eram contraditórias. Como se os blogueiros tirassem as informações da cabeça deles. Não imita sons, instruía o site meu amigo Quatro Patas, enquanto o feliz para cachorro dizia. Projete seu corpo para frente e grite o mais alto que puder. Até que encontrei outro numa matéria da super interessante. Com passos de tartaruga, me aproximo do cão, que para de prestar atenção em Laura e se concentra em mim. Evitando movimentos bruscos, tiro o espetinho do embrulho. Ele late mais duas vezes desconfiado. Até que ergue o focinho e fareja o ar, se rendendo ao cheiro do frango. Nesse momento, o dono chega e cata a coleira. Ela, ofegante. Tenho vontade de socá-lo. Mas aceito seu pedido mal feito de desculpas. Vocês não vão me processar, né? Se você não der o fora daqui agora, sim. O babaca se afasta, me olhando torto. Mas não dou a mínima. Coloco a mão no ombro de Laura e pergunto se está bem. Foi só um susto. Quer sentar um pouco? Não, não. Não precisa. Ela fecha os olhos e respira fundo. Quando voltar a abri-los, parece melhor. Embora as pernas ainda tremam. Só acho que ele devia estar usando a funcinheira. Espero Laura voltar a caminhar e sigo ao seu lado. Sem apressá-la. Mais duas quadras e chegamos à escadaria da estação Paraíso. Sabendo que uma sucessão de acidentes trágicos nos espera, se embarcarmos antes das cinco, eu esfrego as mãos no rosto e digo... Depois dessa aventura, eu acho que estou a fim de comer antes de pegar o metrô. Você não almoçou antes de sair de casa? Não, não deu tempo. Ela balança repetidamente a cabeça como uma professora decepcionada com um aluno teimoso. Então, num gesto ligeiro, cutuca minha bochecha. Dormi em oco. Numa das raras vezes em que eu sou surpreendido por Laura, fico sem graça e sorrio para disfarçar. Ela parece perceber, pois me encara com uma expressão de... Te peguei. E soltam umas risadas musicais. Mas aquele oás de fofura dura pouco tempo. Sem pedir permissão, o homem do casaco verde invade meus pensamentos. Daqui a exatamente oito horas e quinze minutos, ele virá até nós. E só de pensar, começo a tremer. Seguimos pela Avenida Paulista. O coração jovem de São Paulo. Até o shopping Pátio Paulista. São quase quatro da tarde, quando nos sentamos na praça de alimentação com nossas bandejas de comida vegana. Não curto plantinhas, mas Laura ouviu falar sobre o tal restaurante Banana Madura, num podcast. E insistiu que experimentássemos. Depois de tantos ciclos também, conheço o cardápio bem o suficiente para pedir lasanha de berinjela. Sem medo de ser feliz. Na volta para o metrô, eu evito um assalto e dois atropelamentos. Embora o mais difícil seja explicar a Laura os recortes aparentemente sem sentido no caminho. Pegamos a linha azul e fazemos a baldeação para o Rubir na Estação da Luz. Onde o Lucas mora? Em Jundiaí. Jundiaí? Fica no fim do mundo. Pode apostar, respondo com um suspiro indignado. Ele não tem nenhum amigo por lá para dar comida para o Toquinho? Ninguém que ele confie. Ele tem medo que roubem as coisas do apartamento. E como vamos entrar? Ele disse que tem uma chave reserva dentro do vaso. Seu tom desconfiado me preocupa. É tiro e queda. Basta ela começar a suspeitar de mim para a operação prolongar a vida de Laura e ir por água abaixo. Minhas mentiras são boas. Foram ensaiadas. Mas não fazem milagres. Contar mais uma significa testar um novo limite. Siente que chegar à Estação Pirituba antes das nove seria perigoso. Limpo a garganta e arrisco. Lucas acabou de mandar mensagem. Dizendo que tem pouca ração no apartamento. Perguntou se podíamos passar no pet shop. Laura tosse o nariz por um instante. Meu coração dispara. Talvez devêssemos adotar o Toquinho depois dessa. Não seria uma ideia. Concordo comemorando internamente. Desembarcamos na Estação Água Branca. E saímos para a rua. Finjo consultar no celular o endereço do pet shop mais próximo. E aproveito que Laura não conhece o bairro para fazer um desvio de rota. Se fôssemos em linha reta, a briga de um casal do 15º andar acabaria com a televisão caindo em sua cabeça, como uma bigorna de desenho animado. Já passa das 6h30 quando atravessamos a fachada do Bola de Pela. Não foi uma escolha ao acaso. A decoração temática e os corredores com prateleiras repletas de brinquedos, caminhas e arranhadores são uma perdição para amantes de gatos. Além do mais, é o único pet shop da região que fica aberto até as 9. Dando uma escapulida para ligar para o Lucas, deixo a Laura ser capturada pelos encantos da loja. Só volto a dar as caras quando o moço do alto-falante expulsa os clientes que sobraram. Pedindo educadamente que se dirijam ao caixa. Indeciso sobre qual ração comprar, ainda enrolo o vendedor por 10 minutos. De volta à rua, confiro o relógio e descubro que faltam menos de 3 horas para o dia 18. Mas não solto fogos de artifício. Tento aproveitar a curta caminhada até o metrô. Certo de que seria meu último momento de tranquilidade, ao lado de Laura. O trem, em sentido de um dia aí, chega quase vazio. E podemos escolher os assentos. Laura caminha para o meio do vagão, mas aponta para o fundo. Fica mais perto da escada rolante. Quando me sento e abandono as sacolas no chão, sinto como se estivesse carregando uma bomba relógio. Ignoro as mensagens preocupadas da minha mãe. Bicho no Twitter para tentar me distrair, mas é inútil. Tic-tac. Tic-tac. Uma hora e 38 minutos depois, o maquinista anuncia a próxima parada. Estação Várzea Paulista. Meu sangue gela. Conto 12 pessoas na plataforma de embarque, mas não o vejo. Rápido, mentalizo querendo fazer o trem se mover. Ouço o apito e levanto os olhos para as portas automáticas. Esperançoso. Mas antes que elas se fechem, ele entra. O homem do casaco verde. Como da outra vez, ignora os assentos vagos e fica de pé. Segurando a barra de apoio. E está inquieto. Os dedos tremem fora das mangas e os olhos piscam numa frequência que incomoda. Irregular. Mandei mensagem para o meu pai enquanto estávamos no fat shop. Falei que dormiria na casa da Sarah. Diz Laura com um ar de cumplicidade. Não ia deixar você ir e até jundiai sozinho. Minha boca se mexe para dizer valeu, mas os olhos estão grudados no homem do casaco verde. Ele ergue as mãos e massageia as têmporas em círculos. Quase posso ouvi-lo sussurrando. Para seus próprios demônios. Fiquem quietos. Luneta Terra chamando. Laura estala os dedos na minha frente. Trocamos olhares sem dizer nada. E de repente sinto a súbita vontade de chorar. Quantas vezes falei em salvá-la? De quantas formas diferentes havia morrer? Quando essa droga vai acabar? Mas antes que eu mergulhe na cabeça dessa bad, uma voz grave rasga o silêncio do vagão. A voz do homem do casaco verde. Não quero incomodar a viagem de vocês, mas não tenho com quem conversar. Ele para antes de prosseguir, surpreso com a atenção que ganha. É que minha vida está uma bagunça, uma merda. Eu não sei mais o que fazer. Ninguém liga, cara. O dono da segunda voz está a duas fileiras. Do homem do casaco verde. Com os braços cruzados em frente ao peito e um risinho de deboche. Parece uma versão crescida do garotinho babaca que fazia bullying com os colegas do flock. Mas eu... Todo mundo tem problemas, velho. Para de se vitimizar. Senta aí e deixa as pessoas em paz. Laura assiste ao espetáculo de olhos arregalados. Posso sentir a tensão emanando dela quando aproxima do ombro dela do meu. Alguns passageiros riem da provocação. Outros começam a filmar. Uma pausa tensa se segue antes que o homem de casaco verde abaixe a cabeça. Realmente. Nessa cidade ninguém liga para ninguém. Sabendo que minha hora de agir chegou, eu engolo medo, me levanto e caminho até eles. Mário? Todos os rostos se viram para mim. Inclusive o do homem de casaco verde. Como sabe meu nome? Não importa. O que importa é que Vanessa me disse. Vanessa? Você conhece minha filha? Ele dá um passo para trás. Quem é você? O que eu diria a seguir poderia ser o nosso passaporte para o dia 18. Não só meu e de Laura, mas de todas as pessoas naquele vagão. Afinal, o homem de casaco verde não mata apenas minha amiga. Ele mata todo mundo. Antes de sair por aí desabafando sobre seus problemas desconhecidos no metrô, Mário era um homem feliz. Ou, pelo menos, um empresário bem sucedido. Dono de uma montadora de parafusos que abastecia todo o estado de São Paulo. Não resistiu quando uma multinacional gringa resolveu meter o bedelho e roubar seus clientes. Falido, não mergulhou só em dívidas, mas na bebida. E não demorou muito para que sua esposa pedisse o divórcio e ficasse com a casa em Alphaville e a guarda de sua filhinha de 8 anos, Vanessa. Eu passei 25 ciclos conversando com ela no parquinho. Tínhamos apenas 8 minutos antes que a árvore caísse e o dia resetasse. No começo, não me dava papo. Ficava com medo do moço estranho fazendo perguntas e voltava para perto da babá. Mas nada em que a repetição e um pirulito de caramelo comprado na banca da esquina não resolva. Quando consegui que falasse do pai, descobri segredos cabeludos. Mário acha que Vanessa prefere o padrasto. Mas não. Não passa de uma mentira cruel da sua ex-esposa. A verdade é que Vanessa não se dá bem com o namorado da mãe. E, de quebra, sente que está sendo substituída por seu meio-irmão. A pobrezinha chorou dizendo que estava com saudades do pai e me contou algo que quase fez meu coração se partir. Há dois anos, Mário construiu uma casinha na árvore para a filha. Foi o melhor presente do mundo para ela. Ela disse isso com os olhinhos brilhando. Dava para enxergar a entrada do condomínio lá de cima e ver o carro do papai chegando. A casinha tinha até um nome. Castelo das Tulipas. E quando os olhos de Mário se esvaziam, sei que me escutou. Como você... Não é possível. Vanessa, ainda sobre todas as noites do Castelo das Tulipas, fica esperando você voltar. O tiro é certeiro. Os braços de Mário despencam ao lado do tronco. Os lábios tremem e sinto que está prestes a chorar. Um silêncio gélido preenche o vagão. A tensão é quase palpável. Eu havia conseguido? Tais demais. Diz antes de sacar o revólver. O caos começa assim que o disparo atinge o valentão por instinto. Ergo as mãos para proteger a cabeça e corro. Para o fundo, trombando nas pessoas, encontro Laura e colhida debaixo do branco. O trem para com o solavanco. Relanceio a janela e percebo que estamos no meio do nada. Merda. Tampo os ouvidos para diminuir os berros. São monstruosos. Os piores sons que escutei na vida. Cutoco Laura e coloco o indicador em frente a sua boca pedindo silêncio. Afinal, não peguei os últimos assentos à toa. Faz parte do plano B. Além de espaço suficiente para caber dois corpos deitados, eles ficam mais afastados. As balas acabariam antes que Mário chegasse até nós. Não sei se acabam. É uma teoria. Na primeira e única vez que passei por essa chacina, estávamos no meio do vagão. Laura morreu com um tiro na cabeça. Mas o que perfurou o meu peito não me matou. Pelo menos não imediatamente. Antes que meus pulmões parassem de funcionar, o mundo resetou. Eu estava de volta no meu quarto. Sim, tive sorte. Mas é como dizem. O raio não cai duas vezes no mesmo lugar. Espio por baixo do banco. Os que correram ou reagiram estão caídos no chão. Os que sobraram são como nós. Ratos encurralados. Vão sendo eliminados pouco a pouco. Passos, gritos, tiros. Silêncio. Então o ciclo se repete cada vez mais perto. Conto 22 disparos. Até agora... Será que eu estou delirando? Não virei um expert em armas jogando Call of Duty, mas aprendi o suficiente para saber que não existe revolver de 22 balas. Mário está recarregando. Nós... Nós vamos morrer. Sussurra Laura. Minha única reação é encostar minha testa na dela e fechar os olhos. Então o som de ar descomprimido e as portas do trem se abrem. Quase posso ver um mutirão de policiais entrando, contendo o homem de casaco verde e nos escoltando até a delegacia. Até o dia 18. Mas a fantasia dura pouco. Quando a ficha cai e percebo que o socorro demoraria a chegar, eu tomo uma decisão. Engolindo em seco, agarro o pulso de Laura e aponto para a porta aberta do outro lado do vagão. Nos desembaraçamos em silêncios e ficamos de quatro prontos para correr. Minha boca se abre para a contagem regressiva. Três. Dois. Um. Mas antes que chegue, uma sombra se projeta sobre nós. Ergo o rosto e encontro a expressão vazia de Mário. A ponta de seu casaco verde quase tocando meu ombro. Acuado, só tenho tempo de fechar os olhos e cobrir o corpo de Laura com o meu, esperando o tiro. As coisas não terminaram da forma que eu esperava. Elas nunca terminam. Mas pelo menos eu estaria livre. Podem sair, diz o homem de casaco verde. Eu abro os olhos sem acreditar. Vocês dois podem sair. Com medo que ele mude de ideia, rompo a imobilidade e ajudo Laura a se levantar. O silêncio mortal me diz que somos os únicos que restaram. Tento não olhar para o vagão, mas o cheiro de sangue penetra minhas narinas. De mãos dadas, avançamos em direção à porta. O tremor se propagando de um para o outro como uma corrente elétrica. Prestes a deixarmos o trem, me viro para Mário. Por quê? Ele me analisa os lábios esticando num sorriso melancólico. E responde. Às vezes, a morte é a única solução. Puxo Laura para fora antes que ele coloque o cano do revolver na boca. Faço menção de olhar para trás quando o disparo ecoa. Mas ela me impede. É difícil descer os trilhos. O terreno acendentado nos faz tropeçar e ralar os joelhos nas pedras. Andamos até o que parece ser um pátio de uma fábrica abandonada, ao lado da ferrovia. Com as costas escoradas na parede do galpão, nossos músculos pedem arrego e escorregamos até o piso de cimento. Nos entreolhamos por um instante, sem dizer nada. Então Laura começa a chorar. Mesmo naquele estado, meu sensor alerta se acende e observo a escuridão à procura da próxima ameaça. Em seguida, eu saco o celular e ergo o braço por sobre o ombro de Laura para conferir o horário. Segunda-feira, 18 de maio, meia-noite e dois. Não sei por quanto tempo ficamos abraçados, mas a onda de alívio que preencheu meu peito é quente e reconfortante. Algo que nunca senti antes. Enfim, Laura se afasta e me fita com seus olhos inchados. Você conhecia aquele homem, Dan? Colocado contra a parede e tosse o nariz. Ela me viu chamando Mário pelo nome, falando sobre sua filha. Não faz sentido mentir. Sim, conhecia. Como? Desvio o olhar. Desculpa, Lau, mas não posso dizer. Hoje o dia todo foi estranho. A forma como você agiu durante o ataque do cachorro. O espetinho de frango. Sem falar em todos os desvios de caminho. Ela segura meu queixo e me força a encará-la. Lucas não deixou Toquinho sem comida no apartamento, né? Não. Pode parecer loucura, mas é quase como se você soubesse que esses acidentes horríveis iam acontecer. Não digo nada, mas a resposta está escrita na minha testa. Sei que esse papo de caras não choram é lorota. É tudo culpa dessas séries de high school americanas, que enfiam estereotipos na nossa cabeça de um jeito que não saem mais. Se bem que, caralho, viver a mesma tragédia 219 vezes e não poder conversar com ninguém é demais até pra Daniel Trombadinha. Choro tanto no colo de Laura que acho que vou desidratar. E quando as lágrimas secam, dando lugar a soluços entrecortados, ela mergulha fundo nos meus olhos. Não sei o que está acontecendo, Dan, mas confio em você, diz com sinceridade. Ah, e isso me lembra porque te chamei pra ir ao parque hoje. Ego a sobrancelha surpreso, e não é que tinha me esquecido completamente. Tampouco criei uma brecha para que Laura tocasse no assunto nos ciclos anteriores. Não é para menos. Também, minha obsessão em salvá-la não deixava o clima propício pra esse tipo de conversa. Sabe, Dan, quando te vi entrando na sala, no primeiro dia de aula, eu fiquei nervosa. Não vou mentir. E você foi sentar justo do meu lado. Já faz tempo, disse a mim mesmo. Não somos mais crianças, mas será que as pessoas mudam mesmo? Quando você virou pra trás e começou a falar comigo, então muita coisa passou pela minha cabeça. Algumas bem ruins. Imaginei você se entrosando com os populares e voltando a me zoar. Minha vontade é enfiar a cabeça no chão e não sair nunca mais. Mas eu estava errada. Como estava? Você até se entrosou com os populares, mas preferia passar o intervalo comigo. Parando pra pensar, parece coisa de filme, mas é verdade. É que viramos melhores amigos. Ela sorri com os lábios fechados, tos para que minhas bochechas não fiquem vermelhas. E pra mostrar que passei uma borracha nisso tudo, tenho uma coisinha pra te dar. Em silêncio, observo Laura tirar uma pasta da mochila. Ela puxa os elásticos para os lados e pega uma folha de dentro dela. Com as mãos trêmulas, ergo o papel contra a lua pra ver melhor. A explosão de cores em aquarela salta em direção aos meus olhos. Os traços a lápis se entrelaçando de um jeito doido mais hipnotizante. Formam o contorno de um garoto. E esse garoto sou eu. Sei que não gosta dos meus desenhos, Dan, mas é que eu amo fazer. Não gosto dos seus desenhos? Eu? Não há sinal ou aviso, mas de alguma forma eu sei que chegou a hora. A hora de contar a Laura que gostar é um termo fraco demais para descrever o quanto sou vidrado nos desenhos dela. A hora certa de contar que o rosto por trás de Neymar Top 456, seu fã número 1, é meu. A confissão está prestes a sair quando um clarão desce do céu e ilumina a Laura, que por um instante parece um personagem de anime invocando um poder superior. Aterrorizado, abro a boca, mas meu grito sai mudo. O barulho do raio é ensurdecedor. Sem reação, assisto ao corpo carbonizado de Laura tombar do meu lado. Então quer dizer que eu estava... Errado. Esse tempo todo. Não tem nada a ver com o dia 17, não tem nada a ver com nada. Quase posso ouvir Deus rindo lá de cima. Daniel, seu otário, pensou que eu pudesse me vencer? Pode rir. Nem tenho forças para ficar bravo. Não tenho forças para nada. Quando a chuva começa a cair, trago o desenho de Laura para junto do peito. Ao longe, as sirenes da polícia, sempre tarde demais. Lembro de Mário, de seu olhar quando mencionei o castelo da Tulipa. De suas últimas palavras. E então, é nesse momento que vem o estalo. Como chaves abrindo fechaduras ou peças de quebra-cabeça se encaixando. É um e não um, porque é diferente dos outros. Não é um palpite. É uma certeza. Como não percebi antes, a tontura não demora a chegar. A sensação é terrível. Nunca me acostumo com ela. Mas, mesmo assim, sorrio. Afinal, o próximo ciclo seria o último. Ciclo 221. Contrariando o protocolo, não caminho até a escrivaninha ao me levantar da cama. Deixando a caneta Bic intocada no porta-lápis. Eu me arrumo sem pressa e checo o celular, esperando o da 1h44. Horário em que o aplicativo escolhe até mais sangue bom como o meu motorista para solicitar a viagem. Fico feliz em encontrar seu carro na frente do prédio. Dos sete Ubers que me levavam ao parque, ele é de longe o mais gente boa. Daqueles que conversam quando a gente puxa assunto e permanecem em silêncio quando queremos ficar de boa. No começo, preferia a segunda opção. Sentava no banco de trás e me isolava com meus fones de ouvido. Criando mil e uma teorias sobre viagens no tempo. Mas, com o passar dos ciclos, percebi que sentia falta de jogar conversa fora. Resultado? Fiquei amigo de até mais sangue bom. Embora o contrário não seja verdadeiro. Já que ele se esquecia de mim. Não vamos direto para o parque dessa vez. Faço um desvio no trajeto para comprar uma coisinha. De volta ao carro, explico meu plano a até mais sangue bom e peço sua ajuda. Ele parece se divertir com a ideia. E quando termino, faz que sim com a cabeça. Dez minutos depois, estacionamos ao lado do portão 5. Eu deixo o embrulho com até mais sangue bom e faço um joinha de estamos entendidos. Não podendo ser diferente, ele responde, conta comigo sangue bom. Correndo contra o relógio, entro no parque e pego a pista sentido planetário. Como sempre, Laura me espera junto à barraquinha de água de coco. Sim, assisti aquela cena trocentas vezes. Mas, dessa vez, Laura parece ainda mais bonita. Acho que é por causa do desenho de aquarela que fez para mim. O meu desenho. Cumprimentamos um ao outro com um beijo na bochecha. E quando ela me convida para dar uma volta ao redor do lago, aceito sem hesitar. Por que trouxe a mochila? Pergunto como quem não quer nada. Faz parte do look. Gostou? Eu estou achando que tem um presente aí para mim dentro. Ela balança por um instante, mas não perde a pose. Convencido. Enquanto conversamos sobre a palestra de Maurício de Souza, as últimas fofocas da escola e o trabalho de matemática, não, não é a primeira vez que escuto falar sobre essas coisas, mas gosto mesmo assim. Quanto mais nos aproximamos do lago, mais meus batimentos aceleram. De repente, as palavras de Lauron ficam distantes, se perdem. Tento forçar um sorriso, mas ele sai plastificado. Caímos no silêncio. Seu... seu maxilar. Você está nervoso? Não dá para esconder nada de você, né? Como uma peça de xadrez posicionada cuidadosamente no tabuleiro, ela detém o passo. Percebo que está prestes a falar sobre a árvore, mas sou mais rápido. Quase não faz sombra essa hora, né? Ah, sim. Devíamos ter vindo de boné. Já sei. Digo erguendo o indicador. Vem cá. Antes que Laura pergunte o que estou fazendo, me aproximo do tronco e troco de lugar com ela. Os raios de luz fogem de seu rosto. Sempre achei que você tivesse cara de guarda-sol. Confira o celular. Duas e trinta e sete. Minha caça ao tesouro com até mais sangue bom demorou mais do que eu esperado. Não tenho muito tempo. Sentindo as palavras entalarem na garganta e engulo seco. É difícil acreditar, né? Pergunto. Acreditar no quê? Que depois de oito anos ainda não te pedi desculpas. O rosto de Laura empalidece. Gestos são mais importantes que palavras, Dan. Talvez, mas tem algo que eu preciso dizer sobre os seus desenhos. Meus desenhos? Ela leva a mão à mochila insegura. Eles fazem... Eles não fazem muito seu estilo, né? Não tem problema. Podemos ser amigos mesmo assim. De novo esse papo. Indignado, faça o que não com a cabeça. Não diga besteiras, garota. Eu iria até Marte para ver os seus desenhos. Por uma fração de segundo, ela me engole com seus olhos negros e então seus lábios se esticam num sorriso. E ela exclama... É você! Quando o som das raízes se desprendendo da terra nos interrompe e vejo a expressão de terror espalhar pelo rosto de Laura. Sei que acertei em ficar de costas para as árvores. Cerro os punhos me segurando para não correr. Esse universo FDP quer uma vida? Tudo bem. Mas você acha que vai levar a minha melhor amiga? Desenhista de Esquisitices, número 1 do Instagram, está enganado. Pode parecer que só entendi meu papel nesse jogo depois que o raio eletrocutou Laura na noite passada. Mas acho que, no fundo, já sabia. É que, porra, não é fácil aceitar a morte. Antes que digam, não sou herói. É isso ou ficar preso nesse maldito loop até não ter mais espaço na minha pele para anotar o número do ciclo. Além do mais, não daria minha vida por qualquer mané. Sou um cara meio torto. Mas ainda carrego algumas migalhas de amor próprio. Quando a rajada de vento acariciava meus cabelos, sei que não tenho mais volta. Mal tenho tempo de sorrir antes de o tronco esmagar meu crânio. Laura Acordo com alguém batendo na porta. Filha, o ar está abafado e a escuridão tão densa que não faz diferença ficar com as pálpebras abertas ou fechadas. Não fosse pela voz preocupada da minha mãe, eu poderia estar no fundo do oceano, no espaço sideral, ou ainda em um sonho, agarrada a um fiozinho de esperança que enfiou a mão debaixo do travesseiro e cata o celular. Segunda-feira, 18 de maio, 10h49. Não, não é um sonho. Eu estou no meu quarto e Dan está morto. Fiquei pelo menos dois minutos sem conseguir me mexer depois que minha árvore caiu. As pessoas correram para ajudar, mas o tronco era pesado. Não que fizesse diferença. No começo em que meus olhos encontraram o rosto deformado de Dan, soube que nem os médicos de Grey's Anatomy estariam de volta. Do parque, fui direto para a delegacia. Por mais formalidade do que qualquer outra coisa, não conseguia parar de chorar durante o depoimento e quando finalmente terminei de falar, o delegado me devolveu uma expressão séria e paternal. Lamento que tenha passado por isso. Meus pais também tentaram me consolar no carro enquanto voltávamos para casa, mas não dei ouvidos. Estava anestesiada, incapaz de entender como algo tão terrível podia ter acontecido. Como podia ser real? Minha mãe volta a bater dessa vez mais forte. Filha, não respondo. Não quero que ela entre. Não quero que ninguém entre. Chegou uma encomenda para você. O Uber disse que... que foi o Dan que pediu para entregar ontem. Achei estranho, mas ele não pareceu estar mentindo. Meu coração acelera. Mas permaneço deitada. Mas permaneço deitada. Vou deixar aqui caso você queira dar uma olhada. E após uma pausa, se quiser conversar, ou só uma companhia mesmo, vou estar lá na sala, ok? Espero o ruído dos passos sumir pelo corredor antes de me levantar. Em seguida, tateio o caminho até a porta, acendo a luz e giro a chave de vargazinho para não fazer barulho. O embrulho é simples, desses de loja. Não tem cartão ou assinatura identificando o remetente. Será que é mesmo do Dan? Tranco a porta novamente e coloco a caixa em cima da cama. Examino por um instante, quase com medo. Suspiro fundo e começo a abri-la. As lágrimas escorrem antes que eu termine de rasgar o papel. Abro um sorriso e enxugo os olhos com a manga da camisa para não mudar o presente. Na minha frente, novinho em folha, um caderno de desenhos do Turma da Mônica. Amém.